Passado o triste episódio, dia 8, o presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração clara à imprensa, numa reunião com a imprensa, que não confia nas Forças Armadas. Como é que se pacifica o país a partir daí? Como é que se pacificam as Forças Armadas, que são instituição de Estado com a qual os governos do PT conviveram por 16 anos? Acuarteladas, cumprindo seu dever, fazendo o que deveriam fazer. Sem nenhum trauma. Sem nenhum trauma. Pior, Paulo Sérgio, pior, quem declara, um presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, que vai à imprensa dizer que não confia nas suas Forças Armadas, sabe, desde já, que nenhum general vai convocar uma coletiva para responder à ofensa. Então isso é um ato de profunda covardia, porque ele sabe que ninguém vai responder. Ele sabe que ninguém vai contestar o que ele está dizendo. Ele sabe. Ou seja, é a velha técnica de procurar culpados. É a velha técnica de achar alguém para pagar o pato por aquilo. Uau!